Ele vai vir, ele tá aqui no quarto do asso, quer que eu chamo ele? Meu nome é Eduardo Matheus Jr. Eu chamo Eduardo Matheus pra você falar com ele. Ah William, essa é uma merdinha mesmo, hein? Eu caio! Você tá a era! Morreu! Pro chão! Se fodeu! Se fodeu! Uh, uh! Uh, uh! Uh... Uh... O Nate não me supera em nada Acho que virei nota do obituário Derrubei ele Você mereceu Indespírito Acho que isso é bom Seu trouxa Seu saquinho de merda Olha Eles tem Enche na lake Vamos estar feliz O que eu tenho Bem legal aqui agora Quero ver O que eu tenho 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 Toma seu lixo de merda Descansa vai, você virou história Seu cornão, William, corno do time Galera, olha o link do corno do time, William Dark, o boizão do time Cornão, fala alguma coisa agora Fala alguma coisa agora, boi, filho da puta Aí você não fala, né? Aí você não fala nada, né? Seu noob Nossa, chupa lixo Chupa seu lixo Chupa Na sua cara, seu otário Na sua carinha Na sua carinha, seu merda Chupa, filha da puta Tchau 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 Obrigado.